Olá, seja bem-vindo ao Instituto Federal do Espírito Santo. Você está ingressando em uma instituição de grande prestígio, reconhecida pela sociedade como um centro de excelência na oferta gratuita de educação profissional e tecnológica. O IFES é uma instituição, ao mesmo tempo, muito nova e centenária. Nova porque fomos constituídos em 2008, momento em que foi discutida e sistematizada a organização dos institutos federais em todo o país. Centenária porque, no Espírito Santo, fomos constituídos a partir da fusão entre a Rede Cefete e as escolas agrotécnicas federais de Alegre, Itapina e Santa Tereza. Todas essas escolas reconhecidas pela qualidade do ensino que sempre ofereceram na cidade e no campo. Aqui você vai conviver lado a lado com o tradicional e o inovador. O IFES se utiliza de sua experiência adquirida ao longo de mais de 100 anos para oferecer aos seus alunos o que há de melhor no ensino. E, por outro lado, está aberta a novas ideias, a participação da comunidade nas decisões e perseguindo incansavelmente a inovação em todas as suas áreas de atuação. Essa fórmula tem nos trazido resultados positivos nos últimos anos. Na formação técnica de nível médio, estamos entre as principais escolas do país, de acordo com o ranking dos últimos cinco anos do INEP, com base nos dados do Enem. Hoje, estão matriculados no IFES mais de 17 mil alunos regulares, em 21 campi de norte a sul do estado. São mais de 100 cursos técnicos, mais de 40 cursos de graduação, nove programas de mestrado, além de 12 especializações Lato Senso, sendo sete presenciais e mais de cinco à distância. Em 2015, o IFES inova mais uma vez no reconhecimento das diferenças e no combate à desigualdade social e inaugura o Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães Guia, o primeiro a funcionar no país, destinado à oferta de formação técnica nesta área e no treinamento de cães guia, que serão destinados a pessoas com deficiência visual. Esperamos que, ao final do curso, você seja um especialista em tecnologias educacionais. As novas tecnologias de informação e comunicação são hoje uma realidade na vida das pessoas, seja por meio do acesso crescente aos computadores pessoais, seja pelo uso de mobiles, como celulares e tablets. Essas tecnologias hoje são uma realidade que interfere no modo como as pessoas se relacionam com o mundo. Essas tecnologias também são utilizadas na educação, tanto na sala de aula presencial como no ensino à distância. As novas formas de ensinar e aprender com o uso de tecnologias requerem um aprofundamento teórico e prático quanto à sua adoção e possibilidades pedagógicas. Estamos aqui falando de um assunto relacionado com o que há de mais importante na educação, a valorização do professor. Porém, dar essa qualificação aos professores não é tarefa fácil. Muitas vezes, eles estão sobrecarregados, possuem diversas cadeiras em escolas diferentes e o pouco tempo livre que lhes resta é utilizado para corrigir provas e trabalhos e cuidar de assuntos pessoais. Assim, sua formação contínua acaba ficando em segundo plano. Dessa forma, a educação à distância surge como uma possibilidade para que esses professores possam aprimorar sua prática docente, uma vez que oportuniza que eles façam cursos em horários e locais de acordo com a sua disponibilidade. E você estudará sobre esse assunto numa instituição que tem experiência e cada vez mais firma-se como uma referência em EAD. Para gerir a modalidade à distância, em 2006, o IFES criou o Centro de Educação à Distância. A partir de 2007, teve o início do primeiro curso de graduação na modalidade à distância, o curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. Desde então, o IFES passou a ofertar cursos à distância em todos os níveis de ensino, aperfeiçoamento, técnico, graduação e pós-graduação. Diante do avanço da EAD no Instituto, em 2014, o SEAD foi transformado em Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, o CEFOR, com o objetivo de expandir as ações de EAD e de formação de profissionais da educação. Atualmente, o IFES possui 21 campi em funcionamento, dispondo, ainda, de 24 polos municipais de apoio presencial do sistema UAB para ofertas de cursos de graduação e de pós-graduação, além de 14 polos que atendem a rede E-Tec Brasil, o que possibilitou ao IFES a ampliação da oferta de cursos nas modalidades presencial e à distância. O IFES oferta, no primeiro semestre de 2016, na modalidade à distância, 15 cursos de formação inicial, 6 cursos técnicos, 4 graduações, 5 pós-graduações, atendendo aproximadamente 2.460 estudantes. E você está fazendo história, pois é aluno da segunda turma de pós-graduação em Tecnologias Educacionais do CEFOR. Essa iniciativa é um grande passo na consolidação do IFES como instituição de referência em EAD no Brasil, pois trata-se do primeiro curso EAD do IFES sem fomento externo. É importante ressaltar que, para o bom aproveitamento de um curso à distância, você, que agora é o aluno da EAD, precisa desenvolver competências e habilidades necessárias ao seu sucesso acadêmico. Autonomia e disciplina, aliadas a um bom acompanhamento feito pela equipe do curso de pós-graduação em Tecnologias Educacionais do IFES, serão fundamentais para a sua rápida adaptação à modalidade e ao seu bom desempenho acadêmico. Por isso, contamos com a sua dedicação. Diante de tudo isso, e conscientes do nosso compromisso de oferecer uma formação de excelência, nossa instituição assume com você, aluno e aluna, uma parceria para avançarmos rumo aos nossos objetivos em comum, ensinar e aprender. Desejo a todos um bom curso e que aproveitem a oportunidade de construir uma base firme de conhecimento em busca de um futuro de muitas conquistas. Desejo a todos um bom curso e que já conhecemos.